Bom dia, Pai do Senhor, de manhã, né, antes da meio-dia, tô com vontade de fazer ele já o lanche da tarde, né, os bolinhos que a gente frita no óleo, não sei nem como é que se chama, na minha época criança chamava bruaca, né, aí como é que eu faço? Eu boto duas colheres bem cheias dessa grandona, né, duas, tinha botado uma, né, aí eu botei três, quatro colheres grandes, gente, pra quem tem quatro pessoas que quiser fazer quatro bracos é grande, né, ó, coloca açúcar bem cheio, né, uma, é uma colher de açúcar, se quiser usar só um, usa, mas vou botar dois, né, dois por um, e o que que eu faço? Coloco dois, ó, vou logo pegar o salzinho, a pitadinha, né, pronto, ó, uma pitada de sal, já em pouco, né, aí mexe logo, Glória a Deus, como é que vocês estão? Não, eu tinha meia mole, não sei se é o inverno, gente, né, calor que eu sentia, agora é um frio, mas é um frio quente, sei lá, explicar, mas é assim mesmo, nós estamos louvando a ser muita água, aqui no Tururu tem chovido bom, olha, gente, dois ovos que eu coloco, bom, seria ovo caipira, mas eu não tô contadinho no galheiro, não, gente, tá muito úmido o quintal, ó, pega e mexe, né, dois ovos, cheguei, tinha aí dali, aí, ó, mexe, né, dois ovos, quatro colheres de maço, dessas grandinhas, ó, gente, a colher, aí o leite, aí botando, Gente, eu bebo leite desnatado, foi na época da minha dieta, né, aí a doutora passou o leite desnatado, e até hoje me acostumei, pronto, tô com muito tempo, 2018, 2019, 2020, quatro anos, né, que eu tô nesse leite, pode botar, gente, aqui dá quase um litro, aí vai mexendo, e, gente, é muita água aqui no Tururu, glória a Deus, nós só temos a louvar o Senhor, né, por ele ser tão bom para conosco, de mandar água, glória a Deus.